E vamos lá! Voltamos aí, galera! Voltamos aí para enfrentar mais outro boss com o Anagorne. Anagorne. E invocamos aí o Tsurigui, o Matador de Cavaleiros. Faz parte também da Sociedade do Anel. Vamos embora! Vamos para ele, galera! Vamos para o boss! Vamos para o boss fighter! Vamos para o boss! Vamos chamar mais uma integrante da Sociedade do Anel. Que é essa bem aqui. Essas aqui. Cúculos! Vamos invocar também a Cúculos. E vamos partir! E vamos que vamos, galera! Vamos lá! Vamos usar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Dois integrantes da Sociedade do Anel. E vamos matar ele. O demônio, galera! Ele que foi morto pelo Gandalf. Não é o mesmo que o Gandalf matou. Deixa eu me afastar um pouco, porque ele está meio agressivo. Este aqui é o outro. O que é o outro? Este aqui é o outro. da manhã já passei por baixo dele já estou lá na frente dele nas costas quero ficar nas costas mas é difícil e pelas costas caiu vamos para a morte seu antigo rei demônio vamos para a morte finalizar o antigo rei demônio finalizado com ele agora com a ajuda de nossos amigos aí da sociedade do anel é isso aí galera partir para o próximo vamos embora e vamos para o próximo no próximo a gente retorna e fui